Estamos aqui, orgulhosamente recebendo a presença dela, que está arrasando, que é a melhor drag de Recife, ela que é a famosíssima, está aqui hoje exclusivamente no Drag Show 2.012, Lavínia Bansley, Banta Bansley Fly, aqui em Maceio Alagoza. Agora eu estou dizendo para vocês aqui no YouTube, a representante da Yolteira, do Algo Teixeira. Olá, você que está em casa, você que é grande rio, a sua Yolteira vai ter me... Essa é a hora, você é grande rio, ligando para o 0800, 3939, eu sou a vendedora da Yolteira, Top M, Lavínia, e você que está em casa, vai adorar ter uma Top M em sua casa, Lavínia. É uma delícia, e é light, não é verdade? É light, 70 calorias por colher da Top M. É isso aí, acesse o site aqui embaixo, a Top M. Muito obrigada, Tânia do Muto, vai Recife. Obrigada a vocês também, que estão sensando esse beijo, para adquirir a Top M. Lavínia, Lavínia não, Lavínia. Quem ligar agora, os 10 primeiros, ou os 10 primeiros, vão ganhar 3 Top Ticks. Top Ticks. Top Ticks. Top Ticks. Top Ticks. Top Ticks. Aí, para vocês, exclusivos. E mais essa flor do Falcão, que é a gente do nosso show. Arrasou, Lavínia. Beijos, beijos, beijos no YouTube. Beijos. Tânia com o YouTube. Tânia com o YouTube. Obrigado.